Vamos combinar que reconstruir um clássico literário não é lá uma tarefa muito fácil. Na sua terceira edição, o projeto Luz Câmera Totem, do Colégio Totem de Cachoeira do Sul, colocou à prova o processo criativo desses alunos do ensino médio. Em poucos meses, eles tiveram que idealizar um curta-metragem contando a história de uma obra já consagrada em todo o mundo. A dinâmica aguardada por todos desafia o individual de cada estudante e a capacidade de trabalhar em grupo. Os banners expostos no saguão do colégio anunciam que os curtas estão prontos para serem apresentados. Essa exibição para a comunidade escolar ocorre nesta terça-feira pela manhã no Cine Via Sete. Cria bastante expectativa na comunidade escolar porque é um projeto que vem sendo desenvolvido desde o início. A gente começou a trabalhar já no mês de fevereiro. Ele consta algumas etapas da preparação do ensino dos alunos em relação ao roteiro, a direção, o papel do ator. Nós fizemos algumas oficinas e eles trabalham por conta própria a questão da edição também. Esse projeto gera bastante expectativa porque eles precisam, além de apresentar um curta-metragem para a premiação que vai ser disputado entre eles, eles também precisam fazer um banner e o trailer do curta que já está disponível aqui na escola para aqueles que quiserem olhar e sentir um pouquinho de como vai ser a exibição lá no cinema depois. A noite, a partir das 8 horas, os curtas vão ser exibidos para o público em geral, que vai poder escolher o seu favorito em uma votação popular. A estudante Thaisi correu em todas as pontas nessa produção diferente que trouxe grandes desafios. A gente cuidou de cada detalhe. E está lindo, realmente, acredito, todos os curtas nós empenhamos muito para fazer, para dar o nosso máximo. Esse projeto busca os alunos como protagonistas, né? Então, não foi só isso, foi nós encontrarmos, claro, esses cenários que foi muito difícil, mas cada personagem tem a sua essência, então trazer realmente a essência dos personagens, toda essa parte do protagonismo do aluno que é bem difícil porque não era o professor que estava ali para nos auxiliar, nós tínhamos que ir em busca. O Theo e o João Arthur também foram atuantes nesse projeto. Além do entendimento de cada obra, a participação de todos do grupo é fundamental para o sucesso do curta-metragem. E também não podemos deixar de mencionar que todas as gravações coincidem com a rotina escolar de cada aluno. Eu acho que a experiência foi boa, teve umas complicações, meus curtas que eu peguei foi um pouco difícil, o conto que eu peguei foi um pouco difícil de adaptar, a gente passou por uns perrengues também, porque a gente não tinha muito orçamento, mas assim, eu acho que a experiência foi boa, deu para aprender bastante coisa e tudo mais, e eu acho que o público vai gostar, sim, até entender a mensagem, espero que dê para entender a mensagem dos curtas que a gente passou. Essa questão do tempo, tempo no sentido de cronológico, o ano que se passava, a gente teve que adaptar bastante coisa do curta, porque por ser uma época mais antiga, essa questão do horário de gravação, da gente poder, não poder, teve semana de provas no meio, mas nada de mais, foi bem divertido de fazer o curta. Um dos objetivos do projeto Luz Câmera Totem é o incentivo à leitura de obras consagradas. Relembrar e conhecer esses livros estimula o hábito da leitura, cada vez mais distante nessa nova geração. Os trailers já estão disponíveis no colégio, e a expectativa é de uma grande integração nessa exibição, que acontece amanhã no Cine Via Sete. O Cine Via Sete